Ai que cheiro bom no caralho, se eu pudesse eu morava ali, e não saia mais, ai que legal, que ar de felicidade, que ar de glorificidade, que sonho, que ar de felicidade, que ar de organisidade, que que ar de felicidade, que ar de felicidade, com o tempo todo o tempo todo, ii, Eu vou ficar filmando muito louco, mano. Deu merda. Deu merda. Deu merda, é aqui que eu vou falar. Deu merda. Ai, que... Que solto e marco. Oi? Chegou? O que? Tem como não é? Olha. Tá aqui. Não, é muito curto. É o lugar que eu não tenho que vir. É o lugar que eu não tenho que vir. Tem que fazer isso. Bom, Malina, eu vou jogar trezentos. Aonde? Milzão? Trezentos. Trezentos? Cem pra cada entregante. Também tem aqui. Tá. E se eu perder, cem pra cada devolve? Vou te dar quentos dólares. Vou te prestar. Vou te fazer o que você quiser. Lucro, 80% dada. Ah, ah. Eu tô que nem... Eu vou entrar com o quê? E eu vou entrar com o quinhentos. Eu tô com o quinhentos. Só sentido. E aí, vou entrar aqui. Não, não. Para isso. Não, não. Eu quero você. Vou te mandar quinhentos no Pix. Quinhentos o quê? Tenho no Pix. Não entendi. Cem dólar? É, cem dólar. Bora. Tá mandado no Pix pra ele. Qual o quão é que ele vai chegar? Então, qual o quão é que ele vai chegar? Qual o quão é que ele vai chegar? Vermelho. Vermelho? Você tá sem dinheiro pra voltar pra casa e tá por... Vinhentos dores. Vinhentos dores. Vinhentos dores no Vinhentos. Eu quero ser você, po. Eu já tenho Vinhentos. Vinhentos. Vai ser Vinhentos. Eu tô precisando recuperar. Olha lá, era vermelho. Ah, eu... Era vermelho. Era vermelho. E agora? Eu acho que vai bem. Eu acho que vai bem. Eu acho que vai bem. Eu não posso ir pra lá. Eu 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 posso ir pra lá. Calma, calma, já arrontou. Precisa, precisa. Por um, por um. Managuinhos. Não, não. Mano, era ele lá, mano. Eu falei que ele. Ele demorou muito mesmo. Esperou, mano. Não, não. Demorou, né? Com o teto, né? Mano, bora. Cadê o Floga? Ocha, ban. Oxe, cadê o Floga? Olha, então. Oit, pronto. Quinto, Dom. Quinto! Pergunta onde que é, ó. Porra, na boca. Caralho, vou fazer direito, porra. Tá andando assim, ó. Tá andando assim, ó. Porra, porra. É foda. Relaxa que ele compra o barragem. Vai pra ter um Flay 5. Se não ganhou aqui, pelo menos nem ganhou. Perdeu. Aí, ó. Quando eu crescer, eu vou... Todo mês. Amém. Aí, eu sou bom. Aí, tá. Que eu tenho que... Lá no Brasil, não ganhou dinheiro. Chegando no Brasil, nós temos que ir lá. Botar uma roupa. E não... Tem que ir lá. Eita, parceiro. Cinco cento. Aí, irmão. Aí, a foda. Eita, pinteu. Eita, pinteu. Eita, pinteu. Eita, pinteu. Eita, pinteu. Eita, pinteu. Olha só. A minha visão de... De ter um... Estúdio é ter uma parada, ó. Excuse me, boss. Você não... Rollercoaster, né? Rollercoaster? Ei, chate. Go right here. Ah. Filma, ma... Filma. Agora, hoje... Que eu falo pra galera... Tanto que eu viesse em um estúdio. Pá, bagulho galpão. Eu ia fazer uma parada assim. Racial. E, por exemplo... Cada um ia ter só casinha. Ia ter um mercado. Pra ter um patrocinador de mercado. Ia ter... Ia ser meio que uma cidadezinha. Tá ligado? Não tô conseguindo ver o chat. Opa. Como é que fazer? Como assim? Tipo... Juntar. É melhor só postar. Pra juntar. Eu não quero... Não quero... É melhor só... Gravar então. Cineiro. Não, mas... Muitas vezes, pô. Se alguém fizer parada. Porque ó. Olha como é que o bagulho é. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Mesto de agro de abdicênico. Parece... Fala aí. Cada... Um cantozinho nosso part, entendeu? Aí nosso conteúdo... É como se fosse uma vila nossa. Tá ligado? Da hora. Um cantinho nosso. Nosso bairro. E aí, vamos pra onde no... Aqui? Bora. Mercados meus, não. Mercados BH. Tá travando, é porque o cassino trava o p***. God's plan. God's plan. God's plan? É, Deus plans. É, Deus plans. Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus. Acho que a gente já tinha que virar que é dali. Tá aí, tá de quantos... Tá, tá 4.600. Todo estoliano tá de boa. Meus estolianos tá de tipo de gangster. Meu estolianos tá de gangster. Eita, você anda comigo e você vira gangster, né? Aí lá na Bahia, só roça, capinano. É brincadeira. Em nome de Nova York, brotamos em Nova York. No meio do cassino, olha. Aqui, ó, pra cima. O que God's plan? Plano de Deus. Oh, glória. God's plan. God's plan. E sananã? Sananã é... É, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sananã, sananã. Pergunta a outra. God's plan. I'm sananã. I'm sananã. Aleluia. Aleluia, amém. I'm sananã. I'm sananã. 2 minutos. Ó, Xifleste. Tá me gravando? Cadê o direito? O direito de imagem. E o terreno. E nem disfarçou. Nem disfarça. Nem disfarça. E o boca pode ir. Aqui, eu posso jogar essa. Bora. Marcos, segura. Cê no lápis, tem que escondido. É. Joga no gol. X, esconde já. X, esconde. Camuleta. Eu vou. Ó. Eita, chate. E vão pro saco do mar. Olha aí, saco. Sente o cheiro. Vem se vai dar um pouco. Vem se vai dar um pouco. Isso. Tá caindo? Quanto que é? Quanto que é? Vem aí, qual que é o Roboto? É 20x5. Tem que ser. 25 dolar. Pai, eu já queimado. Mas 25 mil apetam em cima. É? 100 dolar então. Nossa, tava com o apet... Foi um tempo aí. Ele tem cara, não lembra? Eles tem medo. Abre fora. Ele tem medo? Ele já entrou? Ele já entrou? Ele sim, pois. Sim. Não sei por que botou tênis. Né? Era ficar lá com o Júlio. O que é? O que é? O que é? O que é? Ele acabou de comer. Então, eu acho que ele vai. Basta a mala. Esse palco é que é da hora, né? O que é? Não, não parece. Mas isso é meio traquinha, pô. Não, não é traquinha, né? É mais... A caralho da França. Aí, João. Segura, 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 segura. Tá segurando, né, bô? Estou. Tá bom. Quer segurar? Aqui. Tu consegue gravar pra nós? Sei lá, pô. Calma, 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 calma. Calma aí, meu irmão. Os caras travam tudo e vem aqui. Tem que ser quando ele estiver subindo aqui, ó. Caralho, pô. Marcola, pudeu. Pudeu, Marcola. Marcola, grava pra nós, Marcola. Marcola, grava pra nós. Fala, Marcola. Fala. Ah, meu Deus. Fala, Marcola. Vai, Marcola. Tá bom? O meu soldado, eu quito soldado. Ó, João, fala com isso, Marcola. Fala. Fala, Marcola. Fala, Marcola. Fala, Marcola. Fala com isso, Marcola. Vai, meu caralho! Está solto! Está solto, meu caralho! Fora! 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 Junho, vai para... Vai para a câmera aí! A gente vai ter que subir com o celular, Junho! Sobe com o celular, Marco! Sobe com o celular, Marco! Sobe, Marco! Sobe, Marco! Pega, Marco! Pegue! Sobe! Calma! Ele me revistava! Corta dentro! Boa, boa! Boca, bagulha! Salve, de um vlog fora de contexto! Seu curtífero! Mais um vídeo! Mais um vídeo!